Sobre uma poderosa vampira que viveu há oito mil anos. A história conta que a mulher se vestava jovens virgens no seio de suas famílias e após matá-las, ganhava-se com sangue escarlate e jorrava de seus pescoços. Quanta mentira! Eu tenho apenas cinco mil anos! Todos, todos estão mortos! Eu vi! Você os matou! Não se preocupe, eles eram apenas marionetes, designados apenas a servir minhas ordens em troca de misericórdia. Meus pais mortos e você confessa tudo! Eu não fiz nenhuma confissão a você. Eu não devo satisfações a uma criança. Meus servos devem plena obediencia a mim! Seu monstro! Um monstro! De todos os seres abomináveis que passaram pelo meu caminho. Vocês, humanos, são os seres mais etiundos, sujos e nojentos que eu encontrei. Minha sede de sangue não se esconde atrás de deuses e anjos incapazes de assumir sua própria culpa. Eu estou farta de olhar para a sua cara. Saia! Saia ou vai acabar igual a eles! Eu vou te silenciar para sempre! Uma espada! Mó pena você ter de conhecer o último do real desespero tão cedo. Será lento e doloroso! Está na hora de me arrumar para a festa. Eu não vou te soarkommen à você! E eu não vou te餓ir sozinho! Sabe que ficarei rando!